Nós, terapeutas, precisamos reaprender como lidar com a nossa subjetividade. Flexibilidade psicológica é ter abertura para ouvir as emoções, para ver os pensamentos, mas não obedecer exatamente essas emoções e pensamentos. Porque, se você, terapeuta, quando estiver frente a frente com o paciente e que você estiver com sentimentos de incerteza, você vai querer fugir desse sentimento de incerteza, às vezes, palestrando para o seu paciente. Às vezes, você vai explicar para o seu paciente o que é a terapia de aceitação e compromisso, como várias vezes eu já me senti muito inclinado a fazer, porque parece que aí você está fazendo alguma coisa e a sua incerteza vai baixando, parece que você está assumindo o controle. E o nome que se dá dentro de inflexibilidade psicológica a isso é evitação experiencial. Algumas vezes, quando a incerteza aparecer, você vai ter o pensamento de isso aqui não é para mim, eu não deveria estar aqui na clínica, e aí você vai ficar mais sob o controle desse pensamento enquanto você estiver conversando com a sua própria cabeça, vai ter uma coisa que você vai deixando passar, que é o paciente estar na sua frente. Você vai estar menos com o seu paciente, mais com a sua própria cabeça. Porque o que a arte mostra, o que o modelo de inflexibilidade psicológica mostra, é que não é que os meus sentimentos são um problema, mas é que eu aprendi a fugir deles, e isso tem tornado a minha vida menos significativa. Não é que os meus pensamentos são um problema, porque palavras, em última instância, não quebram ossos. Mas a relação que eu estabeleço com os meus pensamentos, isso sim pode ser parte de alguma coisa que é problemática para a minha vida. Sabe quando a gente encontra terapeutas que tudo na cabeça deles é assim, eu preciso mudar o pensamento do paciente, eu preciso, é um pensamento disfuncional, logo tenho que mandar esse pensamento embora e substituí-lo por pensamentos mais funcionais. Vamos para a clínica real? A clínica real é quando o sujeito diz para você assim, eu não vou mais sair de casa, porque há violência na rua. E ele está dentro de casa, e você vai tentar o quê? Mudar esse pensamento? Você não vai mudar esse pensamento, mas você pode ajudar esse sujeito a se relacionar com esse pensamento de uma forma diferente. Você pode ajudar esse sujeito a ver o pensamento e não ver o mundo através dos pensamentos. O nome disso na arte é disfusão cognitiva, e é um dos processos de flexibilidade psicológica. Isso quer dizer o seguinte, flexibilidade psicológica é um objetivo que você quer para o seu paciente? É. Mas também é uma qualidade da sua competência clínica. Sem ter flexibilidade psicológica, o terapeuta não consegue utilizar o modelo da arte. Ah, Tiago, mas flexibilidade psicológica é só isso? Uma forma de ouvir as minhas emoções e ver os meus pensamentos, mas não necessariamente obedecê-los? Não. É a capacidade de, com essa abertura, você conseguir ter contato com o momento presente, ou seja, você estar ali para o outro enquanto terapeuta. De você perceber aquilo que o sujeito está falando para você, mas também aquilo que ele faz enquanto fala. A capacidade que você tem de agir mais em função dos seus valores, ou seja, ao ter abertura para ter certas experiências difíceis, você não precisa mais fugir delas, e você pode olhar um pouco para aquilo que importa na sua vida.